Também muitas canções sobre passarinhos, assim como a história do arsinho preto, a asa branca, o bentivi, a juriti, e tem a história da Acauã. Acauã tem uma história diferente. É o pássaro agorento, o pássaro que ninguém quer ouvir o seu cantar, porque chama a seca, ele traz sempre uma notícia ruim, o pior não acontece com o vem-vem, e o vem-vem, quando começa a cantar, o povo diz, olha, vem boas notícias aí, vem-vem, ele é rodeando a casa, vem-vem, vem-vem, todo mundo tem esperança de vir alguma coisa boa, alguma notícia. Um amor lá, que faz as pazes, é o vem-vem. Mas Acauã, quando ela canta perto da casa do caboclo, ele faz tudo para tanger ela para bem longe, atira, pinta os canecos, porque ela vai cantar nos infernos, mas perto da casa dele não, porque ela está trazendo, agorando alguma coisa ruim. Mesmo assim, eu vou cantar Acauã, porque vale a pena, uma bela página de Zé Dante, Acauã, Acauã vive cantando, durante o tempo do verão. Acauã, no silêncio da tarde agorando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Acauã, Acauã, teu canto é tenoso e faz medo, te cala Acauã, que é pra chuva voltar cedo, Toda noite no sertão, canta o João Cortapau, a Coruja, a Mãe da Lua, a Peitica e o Bacurau. Na alegria do inverno, canta a capugia e rã, mas na tristeza da seca, só se ouve Acauã, só se ouve Acauã. Acauã, 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 Acauã. Tchau, tchau.